Agora olha esse flagrante que vem de Peixoto de Azevedo. À luz do dia, um adolescente de 17 anos foi executado no meio da rua. Seis pessoas envolvidas na morte foram presas. Cadê o flagrante? Eu solto o flagrante pra quem tá em casa acompanhar. Quem vai terminar de compartilhar as informações com você é o repórter Rafael Medeiros. Rafa! Pois é, Trindadinho. Peixoto de Azevedo, a mais de 600 quilômetros aqui de Cuiabá, no norte, uma operação foi deflagrada no final de semana pra polícia prender os envolvidos nessa execução que aconteceu à luz do dia na região central da cidade. Seis pessoas foram presas. Substituiu as imagens das câmeras de segurança pelas imagens da operação, que mostra os policiais na caçada por esses bandidos faccionados envolvidos na morte do adolescente. Foram 14 mandados expedidos pela justiça no final de semana mesmo. Foi uma ação integrada entre a polícia militar, polícia civil e judiciário. A polícia pediu os mandados, a justiça acatou no final de semana e determinou a prisão de 14 pessoas. Dos 14 mandados de prisão expedidos pela justiça, seis pessoas estariam envolvidas nessa execução. Os policiais informaram que os criminosos alvos da operação, eles têm envolvimento com tráfico de drogas, homicídios dolosos praticados na região norte, porte de arma de fogo e outros crimes. Com os bandidos e nas casas, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, dezoito munições intactas calibre 9 milímetros, uma munição intacta calibre 380, cinco aparelhos celulares, um tablete de droga e, além disso, outras porções de maconha e cocaína. A polícia também apreendeu uma moto e um veículo Corolla utilizado pelos criminosos no dia de execução. Volta mais uma vez agora as imagens das câmeras de segurança. Tudo aconteceu no sábado, à luz do dia. Repare que o adolescente, que foi identificado como Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira, de 17 anos, ele estava na companhia de outras pessoas. Eles estavam na calçada, bem próximo à esquina, e o bando chega em um veículo Corolla. Um homem que estava no banco do passageiro, no banco de trás, ele sai do carro, percebe que ele está encapuzado, ele esconde o rosto. E é bala para todo lado. Pelo menos sete acertaram o adolescente, balas acertaram a cabeça desse adolescente, que morreu no local, sem chance nenhuma de socorro. Nenhuma outra pessoa ficou ferida. O alvo, de fato, era esse adolescente de 17 anos. O adolescente também não é nenhum santo, segundo a própria polícia, tem um longo histórico de atos infracionais e tem envolvimento também em homicídios, análogo a atos infracionais. O delegado da cidade, ele gravou um vídeo falando um pouquinho dessa operação, desse trabalho integrado. Nós separamos um trecho, vamos ouvir o que disse. A operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil deu cumprimento em cerca de 14 mandados judiciais, que deu resultado em seis prisões hoje, sendo duas por mandado de prisão preventiva e as outras por prisão flagrante, pelo crime de homicídio. Nós fomos atrás, tivemos um contato com o Neto, para a gente montar uma operação conjunta, junto com a Polícia Militar, para a gente ir atrás, ir para as ruas, atrás desses autores e que resultou nessas seis prisões. A polícia acredita que esse crime não passou de um acerto de contas e todos, tanto a vítima como os suspeitos, eram membros de uma facção criminosa. Só para a gente destacar mais uma vez, morreu aí Luiz Miguel Mendes do Vale, de apenas 17 anos, tinha um longo histórico de atos infracionais e seis pessoas faccionadas envolvidas nessa morte foram presas nessa operação. 14 ordens judiciais. Essa operação demonstra esse trabalho integrado da polícia com o judiciário, deu uma resposta rápida e no mesmo dia do crime, as ordens foram expedidas e as prisões ocorreram ali na cidade de Peixoto de Azevedo. Caso vem de Peixoto, município a mais de 600 quilômetros no norte de Mato Grosso.